Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o Engenheiro Felipe Rodrigues. E sim, mais um caso de desabamento ocorreu no Brasil ontem. Mais precisamente no bairro São Jorge 3, em Belo Horizonte. Eu vou passar na íntegra o vídeo para vocês verem, mas para você que quer entender melhor sobre esse caso, do porquê aconteceu, fique comigo até o final do vídeo que eu garanto que vai valer muito a pena. Certo? Então, bora lá. Bom, vocês viram o vídeo aí, agora eu vou passar ponto a ponto desse vídeo para a gente tentar analisar as possíveis causas desse desabamento. Primeira coisa que a gente consegue identificar aqui logo de cara. A edificação é totalmente fora do padrão. Ela não tem estrutura basicamente nenhuma, simplesmente uma alvenaria de vedação, com tijolo cerâmico simples, e uma laje apoiada sobre essa alvenaria. Aqui a gente já consegue ver um possível respaldo já rompido, o que já indica uma instabilidade dessa estrutura. Por isso que até a pessoa provavelmente começou a gravar, ela já estava fazendo alguns estalos indicando que ela estava se rompendo. Um dos pontos mais importantes a se analisar é onde essa estrutura se rompe primeiro. Analisando aqui, pessoal, a gente consegue ver que aqui do lado esquerdo já começam alguns desabamentos aqui de uma parede. Vejam só. E reparem nesse ponto aqui. Esse é o ponto principal do desabamento. E eu vou explicar para vocês a minha teoria do porquê que esse é o ponto principal. O desabamento acontece mais ou menos nessa altura aqui da janela. A gente vai até conseguir enxergar uma quebra de um dos tijolos aqui, bem nesse ponto. Um tijolo quebrou aqui, o que indica que ele está sofrendo uma forte compressão nesse exato ponto. Depois, mais para frente, a edificação se rompe exatamente nesses pontos aí. Ela começa a se romper nesse ponto aqui. Pontos interessantes a se observar. Dá-se a entender que tinha um pequeno respaldo aqui nessa alvenaria, por conta dessa cor aqui de concreto, mas esse respaldo muito provavelmente não tinha armadura, porque há um rompimento muito seco aqui que não indica nenhum tipo de ligação. Esse trecho da janela aqui de cima, ela simplesmente se solta sem nenhum tipo de resistência, o que não é característico de uma canaleta. Uma canaleta nada mais é do que um bloco que é preenchido com um bloco em formato dil, que é preenchido com concreto e com uma armadura dentro. Então, essa é uma canaleta que deveria ser executada em todo o respaldo, em todo o ponto de finalização de alvenaria. Muito comum em casas térreas. Não é o caso aqui. Essa casa, inclusive, tem três pavimentos em algumas imagens que eu vi. Então, é uma casa que não tem estrutura. Basicamente, o único elemento estrutural que ela tem é a própria laje e também não tem nenhum tipo de respaldo embaixo dessa laje. Mas o ponto que eu quero chegar para vocês, o porquê que ele se rompeu nessa altura da janela e não na base. Porque, seguindo a lógica, nós teríamos um rompimento na base, porque é o ponto onde mais temos carga. Porque o bloco ali, o tijolo da base, ele tem toda a alvenaria que está sobre ele, sobrecarregando ele mesmo. Então, seguindo a lógica, ele deveria ter se rompido aqui na base e não no meio da parede. Mas por que ele se rompe no meio da parede? Aí vem uma opinião minha, uma análise que eu fiz bem superficialmente aqui. A gente tem dois pontos interessantes a se analisar aqui. O primeiro deles é essa tubulação, que é uma tubulação provavelmente de água pluvial que vai direcionar a água da chuva para a sarjeta ou para algum lugar desse tipo. Segundo ponto é justamente a cor dessa alvenaria, que ela está bem escura, o que pode indicar uma umidade constante nessa alvenaria. E o que acontece quando há umidade constante numa alvenaria estrutural? Por exemplo, o bloco é conformado num processo de queima da argila. Esse processo de queima da argila nada mais é do que a extração da água do interior dessa argila. Quando eu extraio a água da argila, eu gero uma ligação mais forte nesse material, que é o que é chamado de pressão negativa. Eu vou simular uma coesão forçada naquele elemento de barro, naquela argila. Eu vou atrair as partículas para que elas fiquem rígidas, duras. Então, isso gera uma pressão negativa, o que mantém a coesão desse tijolo. Por isso que quando a gente pega um tijolo lá da fábrica, da loja, por exemplo, e a gente joga água nele, a água parece que seca instantaneamente, porque o tijolo puxa aquela água muito rapidamente, porque ele tem espaços vazios que têm essa pressão negativa. E a água, quando entra em contato, ela é simplesmente sugada para dentro do tijolo. Só que esse processo, ele elimina essa ligação entre as partículas da argila e o que a gente chama de processo de apodrecimento do bloco cerâmico. E nesse caso, nós temos um nítido ponto de umidade constante, inclusive, porque essa estrutura inteira não tinha nenhum tipo de revestimento. Então, isso causou um apodrecimento nesses blocos próximos a essa umidade. Eu não estou dizendo que isso foi a causa do desabamento. Isso foi a causa do desabamento ter começado por ali, ter ocorrido a partir daquele ponto. Porque a obra, nitidamente, estava totalmente fora dos padrões. Hora ou outra, isso iria acontecer. Seria praticamente inevitável, porque ela estava totalmente instável. Mas é interessante a gente observar que um desabamento desse tamanho aí é um acúmulo de acontecimentos. Então, a gente consegue juntar todos esses acontecimentos e fazer aí uma análise em cima disso. Mas aí eu volto a salientar da importância de um engenheiro em cima de uma obra dessa. Felizmente, pessoal, ninguém morreu nesse acontecimento aí. Alguns animais, infelizmente, morreram. Era de mais estimação dessas pessoas aí. Mas essa casa desabou e levou mais três casas junto. Então, são quatro famílias que perderam as suas casas. Então, a importância de você contratar um engenheiro. Ah, Felipe, mas eu não tenho condição. Eu moro em periferia. Eu compreendo completamente, pessoal. Eu sei que, muitas vezes, você gastar com o engenheiro, gastar com o engenheiro pode parecer um gasto desnecessário. Mas nunca veja a contratação de engenheiro como um gasto. Por quê? Qual é a função do engenheiro? Qual é a atribuição do engenheiro? É permitir que você construa dentro das normas, com segurança e reduzindo o máximo de custo, mantendo, obviamente, a segurança. Então, essas são as atribuições do engenheiro. Obviamente que um bom engenheiro, um engenheiro bem treinado. Então, você vai manter a segurança da sua família, vai garantir a segurança do seu patrimônio, porque quantos anos essa família não teve que guardar dinheiro para construir? Construir no Brasil é muito caro. É muito caro construir no Brasil. Então, você vai arriscar a segurança da sua família, vai arriscar todo o seu patrimônio, por não querer contratar um engenheiro? Hoje em dia, pessoal, a gente tem que tirar esse estigma que o engenheiro é caro. O engenheiro não é tão caro quanto era antigamente. Antigamente, eu concordo que era muito caro. Mas hoje em dia, com o auxílio dos softwares, com a popularização da própria profissão, ficou mais barato você contratar um engenheiro. Então, o que você gastava antigamente 10 mil reais para contratar um engenheiro, hoje você gasta, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000 reais pagando caro para uma contratação de um engenheiro, para fazer um projeto estrutural? Então, é muito importante essa contratação de um profissional técnico para acompanhar a sua obra, garantir a qualidade da sua obra. Então, eu volto a bater nessa tecla. Então, se você está construindo, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão construindo aí, para elas entenderem a importância desse tipo de ocorrido aí. Porque é só assim para o brasileiro se conscientizar, infelizmente, sentindo no bolso. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. É uma análise bem superficial, só para poder argumentar em cima do acontecido. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você ficar por dentro de tudo isso que acontece no mundo da engenharia, no mundo da construção civil. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que estão construindo, porque nós precisamos conscientizar o brasileiro da importância da contratação de um profissional técnico. Ok? Agradeço a audiência até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho